Que tal lá de casa Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril Eu vendo pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrocê Me levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz O tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Dos grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto O tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E vem lá no fim de tudo O começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar